Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de morte azul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo do olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz muito bem E tem muito bem ao meu coração Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de morte azul No mundo da lua No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo do olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Shá-na-na-na Shâ-na-na-na Shá-na-na-na 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 Essa é tudo o que eu preciso ter Ele é tudo, enfim Que eu preciso Deu